Música E agora, gente, eu tenho o prazer de conhecer a Marlise. Ela é escritora, ela vai apresentar o livro dela, né, Leva Neios Poéticos, toda a obra que ela fez e a participação dela nesse Salão do Livro em Genebra, 2019. Eu estou aqui no Salão do Livro em Genebra. Eu estou autografando os dois livros, né, que é Leva Neios Poéticos, um livro de poesia, premiado do Talentos Neuéticos 3, e também o livro Palavras de Modeiras, premiado este ano da Lourdes, Talentos Neuéticos 4. Então, é um prazer estar aqui em Genebra. Eu sou do Rio Grande do Sul, Brasil, na cidade de Canão. Música 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 Música